Dono de um sorriso e de uma ginga que virou marca registrada, Renato Sorriso vai levar o orgulho da profissão de gari para o revezamento da tocha olímpica. Se hoje no Brasil nós temos a tocha olímpica, nós temos a agradecer, dar uma medalha de ouro por todos os garis que ficam 24 horas limpando a cidade para receber esses Jogos Olímpicos. O símbolo da maior competição esportiva do planeta vai chegar à cidade olímpica nesta quarta-feira. É o fim de uma jornada que começou há 92 dias em Brasília. De lá para cá foram 324 cidades em 20 mil quilômetros rodados, que incluiu todos os estados e o Distrito Federal. Quem também vai se juntar ao time de 12.500 condutores é a Marciele Arruda, que mal esconde a emoção. A minha expectativa é chegar ali e representar todos, todos que trabalham comigo. Para que a passagem da tocha seja o mais tranquila possível, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou feriado municipal na quinta-feira, dia 4. É um feriado municipal em que o comércio permanece aberto, como os outros dias de feriado, como será um feriado na sexta-feira, como será feriado depois nos dias 18 e 22. Então, desde o início, nós dissemos que contingências ou momentos especiais podiam nos levar a tomar a decisão de decretar um feriado. No caminho da tocha, nos próximos três dias, estão a Vila Olímpica, uma roda de samba e até surf. Outra novidade do revezamento é o turno noturno. E claro, nesse passeio, não podiam ficar de fora dois grandes cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois de toda essa maratona, o revezamento da tocha se encerra a uma e meia da tarde da sexta-feira. O próximo destino será, então, o Maracanã, na cerimônia de abertura dos Jogos, quando será acesa a pira olímpica. Faltam três dias para os Jogos Olímpicos e 36 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!